Muito bem, muito bem, muito bem! Tá gravando aqui? Tá gravando ali? Tá gravando sim! Cadê ela? Cadê a maledeta? Respira e vem comigo! E aí, Jackson? Afinal de contas, tu canta ou não canta? Vamos matar essa curiosidade? Roda a vinheta! Eu fiz assim como se fosse entrar uma vinheta novinha, né? Ainda é a velha! Eu falei no último vídeo que eu quero fazer aqui no canal um concurso de talentos, um show de talentos, eu ainda não sei o nome. Eu tô montando essa estrutura toda pra fazer esse concurso aqui, mas eu só vou fazer se a gente chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 25 de maio de 2019. Então chama todo mundo que você conhece pra se inscrever no canal. Faça login na sua conta do YouTube, se inscreva no canal e clique no sininho. Só isso! Não dói e aproveita que o YouTube ainda é de graça. Márcio Reage é o primeiro show da residência da Gaga em Las Vegas. Aí, o pessoal tá pedindo. Eu não sei se é esse que o Bradley Cooper canta, então eu não vou dar aqui coraçãozinho pra vocês. Só pra fechar aqui, vamos ver se tem com o nome dele. Bradley Cooper. Botar só Bradley ou botar só Cooper? Vamos botar só Cooper? Aqui, ó. É esse vídeo, né? Esse vídeo é novo. Eu acho que é esse aqui. Bom, aqui eles se encontram no palco. Aquela coisa toda. Eu já estou emocionado. Ela colocando o iPhone nele. Ela toda carinhosa com ele. Atenção, hein? Lá vai! Comecei um pouquinho fora, né? Eu acho que aqui ele perdeu um pouquinho do tempo, né? Então aqui tem duas coisas pra gente falar. Ele colocou o iPhone, ele não tá acostumado àquela coisa toda. Subiu no palco. Quando ele entrou, ficou um pouquinho fora. Não ficou desafinado. Nossa, como ele canta mal. Não. A voz do filme é a voz dele, né? Aí ele tá se adaptando ao som que tá entrando no ouvido dele. Tomou um sustinho na entrada ali. Depois ficou tudo bem. E um outro detalhe é que ele perde o tempo. Aqui, ó. Agora. Perdeu o tempo. Aí entra a Lady Gaga com aquela voz maravilhosa que ela tem que me deixa gago. Sem contar com o piano. Eu vou pular aqui e infelizmente não posso botar. Vamos direto para a voz. Mas que piano maravilhoso. A dinâmica do piano. A facilidade com aquela coisa. Eu tenho que cortar. Desculpa. Ai, 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 Lady Gaga, você é um arraso. Essa mulher é demais, cara. Quem achava que ela não cantava nada porque ela era do pop. Na verdade, a Lady Gaga sobra no pop. Não goste. Não goste. Não goste. Para aí, para, porque eu fico arrepiado só de lembrar o que vem agora. No cinema, quando eu assisti a primeira vez, aquele som do cinema, na hora que entra essa voz aguda dela, gente, é um tapa na pantera. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Naquele tapa na pantera. Dá um tapa na pantera porque está tudo quieto, assim a pantera está quieta, dá um tapa, pá! Segura, porque agora vem as duas vozes. Que é uma parte que, para quem não está acostumado com essa situação, pode dar problema. O Bradley Cooper pode se perder. Porque, por mais que ele tenha ensaiado, 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 ensaiado essa música, esse aqui, esse lugar aqui, não é o ambiente natural para ele. Esse ambiente da música, que está em cima de um palco, com a Lady Gaga, no show dela, aquela coisa toda, não é o ambiente que ele está mais acostumado. Pode dar problema. Ele pode, de repente, entrar na voz dela, sei lá, pode acontecer. Já deve ter acontecido com alguns de vocês. Eu sei que já. Vai lá! Aí, ó. Quase que ele se perde. Aqui, volta. Olha a hora que ele quase se perde aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Vem a guitarra, comendo. Para. Eu não posso botar isso longo, não. Aqui você vê a atitude da Lady Gaga e a atitude dele. Ele está meio durão ainda, né? Ela já está totalmente aquecida. Tanto física, como emocionalmente aquecida. E não, ele entrou ali, ele está meio duro. Vê que ele fica bem durão. Mas, cara, valeu pra caramba. A voz dela falhou aqui, né? Deu uma arranhadinha ali, ó. Agora. Muito, muito intenso. Como a Lady Gaga é uma cantora com muita experiência, isso não vai atrapalhar em nada. Mas aqui ela meio que se deixou levar pela emoção e perdeu o lugarzinho certo aqui e deu uma arranhadinha. É. Como ela tem uma voz forte e bem preparada, não vai ter problema durante o show. Mas tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente deixa a emoção tomar conta da música e acaba gritando. Ou quer cantar uma nota aguda e ela sai gritada. Que foi o que aconteceu aqui. Seguiu! Que foi o que aconteceu aqui. E aí, coisa linda! Eu vou deixar passando o outro vídeo, então. Eu quero falar umas coisas pra vocês. Caramba, meu disco tá cheio. Essa aqui. Eu vou deixar passando esse vídeo aqui, que a qualidade tá melhor. A imagem tá com uma qualidade melhor. Vou deixar passando esse. Sente som. Vamos separar duas coisas aqui. O Bradley Cooper sabe cantar? Sim. Ele tem uma voz boa? Sim. Agora, ele não é um cara preparado pra fazer um show. Presta atenção. Ele é o típico exemplo daquela pessoa que eu falo sempre aqui. Você tem uma voz boa pra cantar? Você canta uma vez por semana? Você canta num evento como esse? Você tem uma voz boa? A sua voz pode ser aproveitada? Sim. Mas se ele começar a fazer show com essa voz que ele tem, ele não pode chegar e falar assim, ah, eu não preciso fazer aula porque eu já sei cantar. Muita gente faz isso. Muita gente comete esse erro. Ah, eu não preciso fazer aula de canto porque eu já sei cantar. Ah, eu não preciso fazer aula de canto porque eu já tenho a minha banda. Não caiam nesse erro, porque aqui ele é um cara que sabe cantar sim, que tem uma boa voz, mas não está preparado pra fazer um show. Se você sabe cantar e você tem a sua banda, não significa que você está preparado pra fazer um show. Você precisa fazer aula para aprender a fazer os exercícios de canto corretos para a sua voz. Senão você vai ter problema. Então faça exercícios de canto com o professor, pelo menos uma vez por semana, e use os exercícios que eu tenho aqui embaixo na descrição diariamente. E vem aí o meu curso de canto sobre afinação e desafinação, que é muito importante. Pouca gente dá aula sobre esse assunto. Eu não vou falar muito do meu curso agora. Deixa eu terminar ele, deixa eu montar ele todo e apresentar pra vocês. E pra gente encerrar, parabéns Bradley Cooper, parabéns Lady Gaga. E eu não prometo nada, mas se eu e Kika tivermos a oportunidade de ir a Las Vegas assistir a residência da Lady Gaga, nós faremos isso aqui no canal. E vocês vão acompanhar toda a nossa viagem. Las Vegas é sensacional. Foi lá que a gente casou. Quem sabe a gente não vai lá na igreja que a gente casou? Mostra pra vocês. Faça login na sua conta do YouTube, se inscreva no canal e clique no sininho. Só isso. Não dói. E aproveita que o YouTube ainda é de graça. Segue no Instagram, arroba Marcio Guerra Can. E aqui nessa bagaceira de canal do YouTube. Será que vai ter vídeo todo dia? Não sei. Pra saber, volta amanhã. Eu sou o Marcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui! Tchau, 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 tchau.